No Bebê Fujão você encontra a mega promoção de vestidos e conjuntos para crianças por apenas R$ 39,90 Sapatinhos R$ 29,90 Bore e mijãozinho R$ 9,90 A Bebê Fujão está trocando todo o mostruário e tudo está a preço de custo No mês de março a mamãe que fizer seu kit de berço personalizado ganhará de presente uma linda almofada de amamentar personalizada com o nome do bebê Bebê Fujão na Badiba City em Rio Preto